Quando ela vai para a prática enquanto empreendedor, ela não pode mais se dedicar exclusivamente àquilo. Então, ter esse cenário e ter essas metas faz com que você enxergue assim, olha, tudo bem, esse mês eu não faturei, sei lá, minha meta era ser 50 mil, que seja. Eu faturei 40 mil, mas o que eu gastei para faturar? Eu gastei menos? O que eu fiz? Eu investi? Porque também tem um detalhe aí que quando as pessoas começam, muitas vezes elas querem faturar, mas ela quer economizar ao máximo o orçamento de despesas. Só que tem despesas que são necessárias para você gerar aquele faturamento. De marketing, por exemplo, é uma delas, né? Ah, mas eu não investi no marketing o que eu tinha combinado de investir. Aí eu não atingi o faturamento. Então, não é só gastar menos, mas eu também, igual manutenção, né? Se você não faz, chega uma hora que... A empresa para. A empresa para. Então, é importante que o empreendedor enxergue isso e que ele vá ajustando esses detalhes, né? Primeiro, porque se eu faço sozinho, eu tenho que dar conta de bastante atividades. E se eu faço com outras pessoas, eu preciso distribuir isso, né? As pessoas precisam ter claro qual é o papel que ela tem que ter, que ela tem que desempenhar para daí sim, todos juntos atingirem esse faturamento. Fantástico. Muito fantástico, fantástico. Como a coisa se fecha, né? É como um mais um é dois, né? Exato. É uma matemática, né? Não tem segredo. Se você pudesse traduzir em três ou quatro dicas de ponto de atenção com relação a finanças, né? Dentro de um planejamento ideal, o que você diria para esses empreendedores? Onde você vê que as pessoas mais têm chance de errar, né? Então, vamos trazer essas dicas para eles. Tá. Uma primeira coisa seria você fazer uma observação do mercado que você vai atuar. Porque quando a gente fala em quantificar, uma dúvida é assim, da onde eu tiro esse número? Da onde eu vou? Por onde eu começo? Então, e aí tem várias informações disponíveis de maneira mercadológica, né? Então, se você vai abrir um negócio no bairro, vá até esse bairro. Se você não conhece ou se de repente você não reside lá, né? Analise o comércio local. Veja se já tem outras pessoas que fazem a mesma coisa que você pretende fazer, de uma maneira similar. Porque, costumo dizer, ninguém inventa a roda. Alguém já está fazendo alguma coisa similar e você vai dar o teu toque pessoal. Então, analise se tem, qual é o volume. Eu diria assim, passe um dia olhando para aquela empresa que faz, né? Seu do concorrente, né? Se tem muito volume, quais os maiores dias de atendimento. Converse com outros empreendedores. Isso aqui é um medo. Ah, mas eu vou lá naquela empresa e vou falar para ela que eu estou abrindo uma empresa igual a dela. Não. Você não vai fazer isso dessa maneira. Você normalmente vai visitar empresas que você admira, concorda? Ah, eu quero abrir uma empresa que faz algo similar. Então, eu vou pensar aqui quais são essas empresas que eu visitaria e que pode me mostrar isso. Só o fato de você ir lá, conversar com esse empreendedor e você chegando dessa maneira, dizendo que você admira esse negócio, as pessoas se abrem. Porque é bom contar o que a gente está fazendo bem feito, não é? Então, isso seria aí a segunda dica. Então, a primeira, encontre alguém que já faz algo similar. Não precisa ser só no bairro, né? Porque às vezes você vai dizer, ah, mas eu não vou atender o bairro. Não tem problema. Olha a nível macro, né? O que é que está vendendo e para quem está vendendo. Ah, converse com esses empreendedores, possível que já estão trabalhando nesse ramo. Converse com possíveis clientes, né? O que são clientes? Quem compraria de você? Por quê? A tua empresa só prospera quando você atende uma necessidade. Então, você precisa encontrar quem são essas pessoas. E enquanto você tiver dúvida, não parta para a prática. Porque se você não sabe quem você vai atender, é porque você ainda não tem o modelo de negócio formatado. Então, defina quem serão o público-alvo. E depois, defina o modelo de negócio efetivamente. Então, aquele sonho que você visualiza, comece a colocar de maneira macro. Onde eu vou estar, então? Quantos funcionários eu vou ter, eu preciso? Quem vai fazer o processo comigo? Essa observação é muito rica, porque ela traz para você uma forma de você enxergar. Porque assim, eu fui visitar a empresa da Patrícia, ela não me contou nada. Mas só o que eu vejo daquele cenário ali, daquela empresa que já está atuando, já me conta muito sobre isso. E aí, se a gente for de novo para um nível macro, olha as estatísticas a nível regional, as pesquisas que já existem, por exemplo, de população relacionada ao público que você quer atender. Seja em termos de senso desse público que tem aí à disposição. E aí, você vai modelando quem é, como é a tua capacidade, ou como é o teu negócio vai atender esse público. O que é o teu negócio vai atender? Legenda Adriana Zanotto